e aí pessoal tudo bem fazer um vídeo rapidinho aqui explicando pra vocês como é que você faz uma configuração sem fio sem usar um roteador tá a gente vai fazer isso pra poder usar o cerato remote junto com o cerato dj tá é um aplicativo pra você usar no seu iphone ou ipad e você tem muitas funções para pra usar com o seu cerato para facilitar ainda mais pra mim agora aqui com ns7 sendo que você não acessa os efeitos diretamente nela né faz muitas coisas mais ou menos a parte de efeito você precisa de um acessório nsfx tá é um acessório à parte então se não tem aqui no caso ela não tem eu faço pelo ipad então pra quem tem ns7 aí é uma mão na roda cara adianta muito e facilita muito tá em vez de ter que usar o mouse pra você clicar no efeito faz tudo pelo ipad e tem coisas que você faz pelo ipad que você não faz por nenhuma outra controladora tá algumas coisas que o cerato remote faz mas isso aí a gente pode explicar depois em um outro vídeo tá então vamos lá e essa aqui é a minha rede correto e se clica com a direita a abrir central de redes configurar uma nova rede o ds aqui até criar aqui ó configurar rede ad rock sem fio computador a vou clicar nela avançar está dizendo que eu vou fazer uma uma conexão para parear dois computadores o ipad ou qualquer outro dispositivo sem fio clico avançar é que você vai pôr o nome da rede que você vai criar a segurança a senha tá você pode mudar para o app também o aberto é conciliável por a senha então meu criei tá minha rede chamar cerato mesmo e clica avançar eu não vou avançar porque eu já criei vamos voltar lá agora aqui aqui tá indicando que o notebook está conectado a minha rede sem fio normal aqui com acesso à internet de casa e aqui está a conexão que a gente criou na minha que no caso seria cerato mas você pode por qualquer outro nome nós vamos conectar nela o ok e agora ele já vem a informação será tu aguardando usuários então a gente vai aqui agora eu vou dar aqui para ninguém ver minha senha né como sou besta ajustes o wi-fi aqui tá meu ipad está conectado à rede sem fio normal o roteador tá e aqui a rede cerato que a gente vai criar que a gente criou quer dizer a gente vai conectar nela ele dá um aviso visando que a gente não tá conectado à internet a gente quer conectar mesmo assim e vamos usar ok já conectou e agora que já vem até o aviso né é identificado cerato ou seja estamos conectado a conexão foi feita tá isso é tudo aqui é para você não precisar ter que usar o cabo né claro você sabe você pode usar o cabo do ipad ligado normal né sem depender de rede nenhuma mas tira um pouco a mobilidade né se quiser tirar o ipad daqui e ir no banheiro você pode levar que vai funcionar a rede aí tem um alcance de 20 metros a conexão tá fica tranquilo não cai é bem seguro mesmo agora eu vou ligar aqui a controladora com o aviso do senhor luiz né senhor luiz pronto ligamos agora vamos executar que o serato dj pegar uma música pronto tá ligado aí tá rolando cerato normal eu vou clicar aqui ó cerato remote vou esperar um pouquinho tá dei um aviso que tá dizendo para você conectar no 3g se tiver tal eu vou dar vou dar ok não quero conectar nada pode esperar um pouquinho até o fazer a conexão pode ver lá que já identificou meu notebook né esse é o nome da minha e meu notebook alberto pc vamos conectar pronto já tá rolando tá vendo sentindo vamos ver os efeitos agora justamente para quem eu falei que tem ns7 aí e não tem o nsfx pode usar os efeitos aqui muito prático sim e aí 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 bom tá aí funciona tudo direitinho né lembrando tá aqui ó deixa eu tirar pra vocês verem ó tem fio nenhum e aí tá aí pessoal espero que vocês tenham gostado e motor eu faço um outro vídeo explicando aí as funcionalidades do cerato remote que é muito bom é uma mão na roda beleza não é questão de não é questão de de ser luxo de ser muita coisa moderna não é um é uma ferramenta que ajuda muito em muitas coisas tá realmente é um aplicativo que não é caro é barato compensa se você tem um iphone ou ipad eu recomendo também beleza um abraço a todos aí e até um próximo vídeo tchau 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 Obrigado.